Vamos lá Ricardo, se você quer a videoaula eu vou fazer, hoje tá uma zoada da bexiga taboca E minha sogra zoando de um lado, os meninos zoando do outro, mas vamos lá Então aqui eu já fiz o off de Everton Silva Colocando, aplicando só os efeitos É, se tiver zoado é minha sogra enchendo o saco de um lado e os meninos do outro Eu já coloquei todos os efeitos na realidade, pode só aplicar isso aqui Escuta a véia zoando, fofoca, é véia, ela é véia, tá ligado? Ó ela, falando a vida dos outros Ô véia, tô fazendo a videoaula aqui Fala aqui pro cara que a senhora tá zoando, fala aqui Fala aqui, diga aqui, diga que tá zoando Eu tô zoando aqui nesta, é a mãe dele É desse jeito É desse jeito Nem de pau tu entende mais, homem Não, não, tô ocupado, tô ocupado Ele tá gravando Tô ocupado Bota essa véia pra lá, pelo amor de Deus Tem um nome de a casa dessa véia Não era minha sogra, né? Da outra véia que tem aqui É, meu filho, hoje tá aqui assim, a zoada da moleque Espetinho do Leandro faz aniversário E quem ganha o presente é você Com essa super festa Pronto, agora vamos produzir Não queria a videoaula? Você vai ter Você vai ter Com zoado e tudo Olha eu aqui, ó Cadê o? Vamos pra produção agora Anote 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 na sua tem Anote na sua agenda Anote na sua agenda Anote na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Dia 1 e 2 de junho Ei, tu não mostra ninguém não Vê se esse vídeo doido aí Note na sua agenda Na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Tem o aniversário do Espe... A gente tem o aniversário do E aí O que eu vou dizer? Eu que estou dizendo que ela ligou pra mim Aí eu vou dizer que ele ligou pra mim Aí eu vou dizer que o esposo dela Eu vou tomar agora Agora não Anote na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Tem o aniversário do Espe... Espe... Gravações Alô, alô, piquirinho Eu quero essa galera aqui na frente Pra se descernei Vamos beber com a matada do Rio Grande País que é no saco Acorda o ninho que passa Ei, 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 ei Alô, piquirinho Vamos contar esse E o do som Fala, vi, sereia gostosa Com o piquirinho Cara E aí, boizinho, tudo bem? Deus te abençoe, cabeça de boi Aqui a família busca pé, meu irmão Só a zoada da bicha Chega pra boca Esse show Tem a marca registrada Trava foi tudo Essa mesmo Vou já mudar a senha do Wi-Fi aqui E a cabeça zoada Olha Baixar a música Doze mega, meu irmão Quarenta e três minutos Terminou aí, boizinho? Terminou? Véia chata da mulher Não é tu não É essa outra velha aí Cadê, Nívia? Meu carregador Carrega a minha Não, não Não Esse show Tem a marca registrada Eu preciso dessa música Vou pausar aqui Vício, vício Senão vai ficar grande demais Vortei, meu irmão Vortei Vamos lá Eu gosto de Tudo isso que eu vou gravar Chamada de Everton Silva Eu gosto de usar essa introdução De abertura de show Anote na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Tem o aniversário do Espeitinho do Leandro Tem o aniversário do Espeitinho do Leandro Espeitinho do Nívia Três mais dois Três Ah, tá bem Fique Com mais três Oito Espeitinho Do Leandro É o que que vocês querem, pelo amor de Deus Diga aí Três Três Mais dois Mais dois Mais três Mais três Mais um Mais um Mais um Mais quatro Mais um Mais quatro Mais quatro Meu Deus do céu Conta difícil da bexiga E são unidos demais esses dois Viu, Ricardo Lá foi uma área Anote na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Tem o aniversário do Espeitinho do Leandro Espeitinho do Leandro faz aniversário Faz aniversário E quem ganha o E quem ganha o presente é você Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá bá bá. Anote na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Tem o aniversário do Espeitinho do Leandro Espeitinho do Leandro Faz aniversário E quem ganha o presente É você E quem ganha o presente É você Com essa super festa Com as atrações As 7 horas da noite Abrindo o evento Alê no show E pela primeira vez No Quem tá com os peitos de fora aí? Ah, boa E aqui é um sapo Aí é sapo Agarrado na É só um cachorro Um cachorro E aqui é o sapo Alê no show Alê no show Essa merda do sal vai ser feita Vamos deixar a voa de vocês em paz Bum As 7 horas da noite abrindo o evento Alê no show E pela primeira vez no espetinho do Leandro Alê no show E pela primeira vez no espetinho do Leandro Everton Silva E pela primeira vez no O espetinho do Leandro Eu vou ver a Tom Silva Eu vou virar o copo Quando vou beber até cair no chão Com as atrações As 7 horas da noite abrindo o evento Alê no show E pela primeira vez no espetinho do Leandro Everton Silva Eu vou virar o copo Quando vou beber até cair no chão Everton Silva Everton Silva O mais romântico do Brasil Everton Silva Everton Silva O mais romântico do Brasil Não é romântico do Ale fontes O mais romântico Não é romântico do Hezada O mais romântico do Geri Tico do Brasil Tá sofrendo tá Tico do Brasil Tico do Brasil Tá sofrendo tá Falou, vai, tem que pagar Vai ter que pagar Everton Silva Aqui é a parte ritmada, doido Bora ver Ah não, só pra perturbar mesmo Só pra perturbar mesmo Quero que tem a voz de vocês aí Tem a voz de vocês aí, falaram em cobra No espetinho do Eandro Everton Silva Everton Silva Everton Silva Everton Silva Pronto, essa parte ritmada que eu faço é bem simples O cara pensa que é coisa de outro mundo Eu faço três tons Um tom Everton Silva No espetinho do Eandro Segundo tom Everton Silva No espetinho do Eandro Aí o terceiro tom Everton Silva No espetinho do Eandro Aí aqui é só regular Everton Silva No espetinho do Eandro Entendeu? Aí salva Everton Silva Vou baixar mais Vou baixar mais isso aqui Everton Silva No espetinho do Eandro Everton Silva No espetinho do Eandro Everton Silva Everton Silva Aí aqui é a única coisa que eu uso é o Reverb doido Ô amigo Presta atenção aqui Filho de uma égua De novo Vá para o outro sofá agora Agora Everton Silva No espetinho Everton Silva No Everton Silva No espetinho do Eandro Hum Será que tem algum problema Everton Silva O mais romântico do Brasil Everton Silva No espetinho do Eandro Everton Silva No espetinho do Eandro No espetinho do Eandro Aniversário do espetinho do Eandro Dia Everton Silva Eu vou virar o copo Todo o meu vermelho até cair o sol Everton Silva O mais romântico do Brasil Everton Silva No espetinho do Eandro Aniversário do espetinho do Eandro Reserva Dia 1 2 de junho Reservas de mesas é só ligar 99155 55 3518 E atenção Mesa ao preço de 10 Mesa ao preço de 10 Você Mesa ao preço de 10 21 minutos ainda E atenção Mesa ao preço de 10 reais De 10 reais Eu vou só na porta a fechar 10 reais Eu vou só na porta a fechar Na altura da minha cabeça Você não pode perder Convite Convite seus Convite seus amigos Amigos Leve sua família Apoio Sua família Apoio Erivelton Pescados Os Fagão Bebidas Estão Ver Bebidas Estão Vereador Joãozinho Vereador Vereador Alcides Vereador Mercado 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 Central Inzis Manicure Central Inzis Manicure Lituane Variedades Acelio Pescados Banificadora Do André Variedades Acelio Pescados Banificadora Do André Banificadora Do André E Estúdio Play Music Com esse rosto De menino Corpo De mulher Parece Fazer Um alto Falante Uma loucura De amor Eu vou fazer Enfeiteçado Agora Enfeite Com esse rosto De menino Com esse Com esse rosto De menino Corpo Eu vou fazer Acelio Pescados Banificadora Do André E Estúdio Play Music Eu vou E Estúdio Play E Estúdio Play Music E Estúdio Eu vou fazer Com a loucura De amor Everton Everton Silva Everton Silva Pela primeira vez No Primeira vez No O Espeitinho O Espeitinho Do Leandro Tom Silva Pela primeira vez No Espeitinho Do Leandro No Espeitinho No Espeitinho Do Leandro No Espeitinho Do Leandro Está terminada a vinheta Anote na sua agenda Anote na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Tem o aniversário Do Espeitinho Do Leandro Espeitinho Do Leandro Faz aniversário E quem ganha o presente É você Com essa super festa Hoje estou largado Com as atrações Às 7 horas da noite Abrindo o evento Além do show E pela primeira vez No Espeitinho Do Leandro Everton Silva Everton Silva O mais romântico Do Brasil Everton Silva No Espeitinho Do Leandro Aniversário Do Espeitinho Do Leandro Dia 1 e 2 de junho Reservas de mesas É só ligar 99155 3518 E atenção Mesa ao preço De 10 reais Você não pode perder Convide seus amigos Leve sua família Apoio Erivelton Pescados Vaguinho Bebidas Dão Vereador Joãozinho Vereador Alcides Vereador Mercadinho Central Inzismanicuri Lituane Variedades Acelio Pescados Panificadora do André E Estúdio Play Music Everton Silva Pela primeira vez No Espeitinho Do Leandro Hoje estou Largado Anote Na sua agenda Anote Na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Tem o aniversário Do Espeitinho Do Leandro Espeitinho Do Leandro Faz aniversário E quem ganha O presente Do Espeitinho Do Espeitinho Do Leandro Do Espeitinho Sem dono Sem dono Sem dono Anote 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 na sua agenda Dia 1 e 2 de junho Tem o aniversário do Espeitinho Do Leandro Espeitinho do Leandro Faz aniversário E quem ganha o presente É você Com essa super festa Hoje estou Largado Em plena Vão todo Com as atrações Às 7 horas da noite Abrindo o evento Vão todo E aí